Pessoal, mostrei no bloco anterior o caso da onça parda, adulta, que foi capturada hoje de madrugada em Votuporanga. Ela estava em cima de uma árvore e, olha, deu um trabalhão para os homens do corpo de bombeiros. Enche a tela com as imagens. Essa onça, olha só que gracinha, pessoal. Agora assim, mais tranquila, está tudo bem, mas na hora foi um susto, viu? Ela foi vista por moradores no Jardim dos Espês, que ligaram para o telefone dos bombeiros. Ela ficou muito assustada, não está acostumada com toda a movimentação, e subiu numa árvore. Foi preciso, então, o uso de um cambão, que é um acessório aí que os bombeiros usam para poder capturar animais. Ela estava muito agressiva, pessoal, e depois de quase uma hora, aí sim os bombeiros conseguiram capturá-la em segurança. Olha só, estava mais calminha, mais tranquila e vai voltar aí para o habitat natural, né? O animal foi levado, gente, para a base dos bombeiros em Votuporanga e depois encaminhado à polícia ambiental. E agora ela passa bem. Deixa eu ver a carinha dela de novo. Porque, olha, realmente chamou a atenção, viu? Assim, você olha, é doce, quietinha, está tranquila, mas imagine o susto dela solta. Estava assustada, acuada, em cima de uma árvore. Pessoal ali, às vezes, tentando ajudar, muitas vezes, deixa o animal ainda mais agitado. Mas esses guerreiros aí do corpo de bombeiros conseguiram fazer a captura e que ela ficasse tudo bem, tudo tranquilo. Bonito de ver, né? Bonito de ver a natureza aqui na região. Infelizmente, a gente invadiu o espaço deles. Então, por isso, a gente acaba encontrando animais soltos aí na área urbana. E aí, olha. E aí, olha.